Galera, e agora eu quero abordar uma curiosidade muito interessante Por que as mulheres sentem mais dores do que os homens? Aí você vai falar, isso é uma injustiça, isso não é legal não Por que nós mulheres temos que sentir mais dores? Mas temos que ter mais prevalência para as dores do que os homens Primeiro porque os homens são fracos para sentir dor E Deus já sabia disso Brincadeira da parte As mulheres são mais fortes, são mais robustas para sentir dor Mas tem uma explicação científica A mulher tem uma genética E tem um fator hormonal diferente do homem E uma condição fisiológica e anatômica do corpo dela Que torna ela mais suscetível a sentir dores Sim, mais do que o homem Tanto pela questão genética, ou seja, o DNA da mulher que está na célula dela As bases nitrogenadas, a combinação Torna ela mais suscetível, mais prevalente a sentir dor A questão hormonal Aí nós vamos levar para TPM Para o ciclo menstrual Sim, que as mulheres odeiam as famosas cólicas Todo o fator hormonal da mulher Que é diferente do homem também Torna ela mais prevalente a sentir dores Também tem uma questão histórica também Que a mulher ao longo do tempo Ela está mais ligada ao cuidado Não que são todos, tem mulheres que trabalham fora de casa também Mas a mulher está mais ligada em uma grande porcentagem Ao trabalho de casa Ao cuidado dos filhos Isso acaba tornando ela também mais suscetível às dores Mas cientificamente, pelos fatores hormonais E pelos fatores genéticos e anatômicos A estrutura do corpo da mulher que é diferente do homem Torna ela mais suscetível a sentir dores do que os homens Pela diferença genética, hormonal e anatômica A mulher é mais suscetível É mais prevalente a sentir dores Ou resumindo Vocês são mais fortes Por isso vocês sentem mais dores Brincadeiras A parte S é a curiosidade que eu quero trazer essa semana Pela questão genética, anatômica e hormonal Da mulher ela é mais prevalente a sentir dores Do que nós, homens Os fracos para sentir dores Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho